Existem garotas na faculdade que ninguém repara. E elas só podem sonhar com a popularidade. E existem verdadeiras estrelas. Eu gostaria de ser como elas. Laura é a garota mais popular da nossa classe. Ela é sempre barulhenta e divertida. E ela é uma garota tão bonita. Você não consegue tirar os olhos dela. Lana é uma história diferente. Ninguém está interessado nela. E ninguém percebe que ela está lá. Finalmente! Eles estão prestando atenção nela. Mas não por um bom motivo. Bom, vamos tentar surpreender as pessoas esnobs. Todo mundo gosta de truques. Mas aparentemente, Laura é uma exceção. Isso é tão infantil. É ridículo. Opa! E aqui está o professor. Ninguém cancelou a aula de história. E vocês todos estão se comportando mal. Mas Laura não tem vergonha. O mundo inteiro está aos pés dela. Você pode fazer isso de novo? Não é para todos. Tudo bem. O Sr. Jones está prestes a verificar se Laura está preparada para a aula. O quê? Ela está ignorando o professor. Que rude. Ela está dando um péssimo exemplo. Lana está copiando o comportamento de sua ídolo. Bom, ela não deveria fazer isso. A paciência do Sr. Jones não é infinita. Saia da minha sala de aula. Elas estão sincronizadas. Ah, crianças esses dias, hein? Finalmente, o almoço. Laura e sua amiga Cindy estão sentadas na mesma mesa. Mas elas comem alimentos completamente diferentes. Laura não se importa em comer porcaria. E Cindy come principalmente comida crua e orgânica. Qual devo copiar? Não escolha nada. É por isso que a bandeja de Lana tem vegetais saudáveis e um hambúrguer com batata frita. Tem um gosto muito melhor tudo junto. Lana também poderia copiar os maneirismos de Cindy. E as vibrações frias de Laurie. Mais um coquetel de refrigerante e suco de tomate provavelmente aí já é demais. Se você quiser se parecer com seu ídolo, siga ela até as lojas de roupas. E eu me pergunto que tipo de roupa Laurie vai escolher. Rosa realmente não é a cor dela. Ela não é tão feminina. A vendedora a ajudará a encontrar o que ela precisa. Essa camisa vai combinar perfeitamente com os brincos. E a saia de couro parece que foi feita especialmente pra você. Ah sim! Essa é a combinação perfeita. Lá está a Lana. Ela é o tipo de garota que gosta de vestido rosa bonitinhos. E ela acabou de encontrar um. É esse aqui. O amarelo. Mas tudo muda quando Laurie sai do provador. Uau! Ela está tão linda! Meus olhos doem! Parece que Lana terá que repensar suas escolhas. Vestindo exatamente como Laurie. Missão cumprida! Ha! Cindy decidiu atualizar seu guarda-roupa também. E... Ela confundiu Lana com Laurie. Seu sonho se tornou realidade. Lana está realmente começando a se parecer com sua ídolo. Enquanto isso, Cindy está escolhendo um novo visual com estilo. E o gosto dela é diferente do gosto de Laurie. Ela gosta de cores pastel. Lana nesse momento está tendo um colapso mental. Essas são coisas totalmente diferentes. Você não pode usar tudo isso junto? Isso é muito confuso! Cindy parece tão incrível quanto Laurie. O que eu escolho? Ah! Vou levar tudo! Agora vamos fazer a maquiagem. Cindy tem seu próprio maquiador pessoal. Isso cria um visual único pra ela. Pronto! Agora ela pode ler uma revista. Adivinha quem vai se sentar na cadeira do estilista? Lana! É claro! Quando você não sabe o que quer, a escolha é mais fácil é copiar outra pessoa. Ela escolheu Cindy como modelo. Eu quero ser como ela. Sem problemas. A transformação começa. Um pouco mais. Toques finais. E Lana se torna a Cindy número 2. E Cindy número 1 não está nada feliz. Isso não é justo! Eu sou a original! Essa é apenas uma cópia patética! Eu não posso evitar. Ser uma ídolo não é fácil. Mas Cindy não gosta dessa imitação. E Laurie está se divertindo de um jeito diferente. Ela anda na academia com a Altares e um treinador pessoal. Ela se preocupa em ficar em forma. Lana também tem tempo para ir para a academia. Ela vai ter que trabalhar com Altares. Ela faria qualquer coisa para ser igual a Laurie. É certo! Sua resistência não é tão boa. Lana não vai à academia com muita frequência. E é por isso que é tão difícil para ela copiar tudo que Laurie faz. Finalmente, uma pequena pausa. E mesmo aqui, Lana age como um espelho. Bom, quase. Ah! Posers! Cindy é uma líder de torcida profissional. Ela é tão boa nisso. Lana não para de pensar nisso. Ela precisa aprender a fazer isso também. Suas tentativas de substituir Cindy não tiveram muito sucesso até agora. Ai! Opa! Ela não parece bem-vinda nesse time. Mas ninguém disse que seria fácil. Lana faria qualquer coisa para entrar na equipe de líderes de torcida. Algum dia, definitivamente, vai se lembrar de todos esses movimentos. Opa! Ah! Minha perna! Ah! Ela se machucou. Que jovem atencioso! Ele imediatamente correu para ajudá-la. Ele é tão querido! Ei! O que você está fazendo? Eu também aqui! Opa! Garoto, você está com problemas. Haverá uma briga essa noite. Opa! Isso acontece! Nem todo mundo gosta de tatuagens. Mas Laurie as ama. Para ela, uma tatuagem não é grande coisa. Tudo o que você precisa fazer é explicar sua ideia ao artista. E mostrar a ele onde você quer sua tatuagem. Vamos começar! Laurie não está com dor nenhuma. Ela está tão calma. Ela tem uma tatuagem que diz... Eu amo o Tyler. Pronto! Lana está bem ali. Quero a tatuagem daquela garota. Exatamente a mesma. Mesmo lugar, mesmo design. Sério? Por que você não escolhe algo seu? Veja todos esses desenhos diferentes que a gente tem. De jeito nenhum! Afinal, Lana está aqui para copiar Laurie. Bom, tomada 2. Mas ao contrário de Laurie, Lana é muito barulhenta. Ah, isso dói! Está pronto? O quê? Até agora só tem uma pequena linha. Pena que ela não consegue copiar a tolerância à dor que Laurie tem. Bom, o pesadelo finalmente terminou. Ai, que lindo! E é igualzinho a de Laurie. Ela está tão feliz. Ela menos sabe qual é o nome dele. Tyler. Cindy pode estar em apuros. Ela está esperando o resultado do teste de gravidez. Esse é um momento bem tenso. Ela não consegue se acalmar. Lana passa por debaixo da porta bem a tempo. O que está acontecendo? É assim que os boatos começam. Lana já estava convencida de que Cindy estava grávida. A verdade é que o teste acabou sendo... Negativo. Exceto que Lana não sabe disso. Ela já está em seu quarto. Preciso ser o mais parecida com o Cindy possível. Mas eu não estou pronta para engravidar. Então, eu preciso fazer uma barriguinha de bebê falsa. Bom, isso não é difícil. Aqui vamos nós. Minha barriga de grávida está pronta. Agora vá se exibir para todos os outros. Ah, não. É aquela garota louca de novo. O que é na barriga dela? Ela definitivamente está perdendo a cabeça. Opa. Cindy não tem barriga. É, Lana exagerou um pouco. Embaraçoso. Cindy e Larry são tão diferentes. Assim como seus namorados. Mas essa festa é divertida para todos. Aí vem Lana. Ela parece uma cópia da Cindy. Que até já está acostumada com sua sombra. Mas Lana tem outro ídolo. Laurie. Ela precisa ser seu reflexo também. Ela segue cada movimento seu. Seus jeitos, sua dança, seu sorriso. Lana não é uma imitação de Laurie. Ela é uma versão melhorada. Mas você também não pode se esquecer de Cindy. Ser ela também é bom. Fofa, feminina, doce. Há tantas de vocês. Eu não consigo acompanhar tudo. Parece que Lana finalmente se separou. É confuso. Com quem ela quer parecer? Afinal, é impossível ser Cindy e Laurie ao mesmo tempo. Talvez seja a hora de você começar a ser você mesma. Gostou do nosso vídeo? De qual estilo de vida você mais gostou? A glamourosa Cindy ou a super legal Laurie? Você tem algum amigo que você se inspira? Nos conta aqui embaixo nos comentários. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum Uau. E não se esquece de curtir esse vídeo.